Então, bem-vindo ao palco do Rival, Flávio Venturini. Ok. Lembra de mim, dos beijos que escrevi nos coros a X, os mais bonitos contem novos lar, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz, perto daqui, há tempos atrás. Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar. Depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer. Queria te ver, talvez eu fosse capaz, perto daqui, há tempos atrás. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer. Os mais bonitos contem novos lar, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer. Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais, amando mais do que o amor é capaz, perto daqui, há tempos atrás. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer. Lembra de mim, a gente sempre se casava ao luar. Depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer. Queria te ver, talvez eu fosse capaz, perto daqui, há tempos atrás. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL